Ah, meu Deus do céu. Amor, tocaram a campainha ou foi impressão minha? Tocaram. Deve ser o Vini. Deve ser o Vini. Eu tava dormindo até agora. Deixa eu abrir. Oh! E aí, que riripo? É aquele vídeo gravando tudo que eu tô fazendo no dia? Olha aí, galera. Hoje, como o dia vai ser divertido, já tô gravando pra eles. Exatamente, vai gravar tudo. Exatamente. Fechou demais, mano. Entra aí, mano. Fica à vontade. A Natália... O que você tá fazendo aí, meu bem? Tô fazendo almoço, né, meu bem? Porque eu morro bem tarde. Você tá fazendo almoço já? É. Que horas são? Já são quase meio-dias. Agora são exatamente um dia e quarenta e quarenta e quarenta. Meu Deus do céu. Eu dormi demais, uai. Meu. Que que é isso? Tá tudo... O que que você tá fazendo? Deixa eu ver. Vou fazer batata gratinada. Ai, que delícia. Arroz, carne moita e frango. Ah! Ai, que delícia. Eu tô doido pra comer. Eu faço o almoço ali e o almoço chegou. O almoço chegou. Chegou pro almoço. O almoço que chegou. Enfim, não entendi a piada. Olha só. Os cães. Lindos e maravilhosos. Nossa Senhora. Deixa eu fazer um carinho deles matinal. Bom dia, filhos. Nossa Senhora. Nossa. Nossa. Como o meu neném tá grande. Teddy. Ai, meu Deus do céu. Filho, filho. Bom dia. Teddy, vem cá. Teddy. O Teddy já foi na comida. Teddy. Vem cá. Teddy. Teddy. Amor da minha vida. Nossa Senhora. Foi no C. Foi no moço. Ai. O Mike veio. O Mike veio correndo. A gente vai almoçar rapidão. E a gente vai partir pro shopping. Shopping? Shopping. Tá. O primeiro vídeo a gente vai gravar lá. Fechou. Fechou? Vamos ver. Ai, então é isso, galera. A gente vai almoçar. Agora você vem. Vem cá. Vem cá. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você, meu filho. Meu neném. É lindo demais. Fica um em cima do outro. Vou esperar agora o almoço. A gente almoça. E já parte. Fechou. Fechou? Meu bem. Você brilhou demais. Viu? Vai comer com a gente, não? Não, meu irmão. Ah. Então, vem. Vamos almoçar. Nossa, olha isso. Que delícia. Que fome que eu tô. Vamos almoçar agora. Delicinho. Que isso? Olha aqui. Batatas fritas. Olha aqui. O quê? Nossa. Nossa senhora. O Vini não para, velho. Não para de fazer as piadinhas. Foi nem fácil. Enfim. Ó, eu vou puxar o bonde, tá, gente? O arroz, no caso. É, é. Vou puxar o arroz. No caso, o arroz. Eu vou colocar no meu prato aqui. Eu espero que dê pra todo mundo. Porque eu como bastante. Eu só puse dois. Ah, é? Você não vai comer arroz, não? Não. Ah, então já vai pôr comida aqui dentro. Ui. Uai. É, você já pôr a pôr comida aqui dentro. Deixa eu pôr mais um pouquinho. Ai, delícia. Vamos almoçar, né? Olha tudo isso, guys. Do nada. Nossa, deixa eu pegar umas batatinhas aqui também. Essas batatinhas são muito gostosas. Essas batatas são fritas. É, 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 isso. Essa é uma característica dela. Na verdade não é frita, na verdade é assada. É assada? É, batata é gratinada. Ah, gratinada. Eu não sabia que existia essa palavra, gente. Uma palavra difícil. Gratinada. E aí, galera de cá, vocês gostam de salada assim, ó? Sim. Vou pegar um tomatinho pra mim. Beleza, galera. Todo mundo pronto pra ir pro shopping? Bora. Temos máscaras pra todo mundo? Bora. Sim, sim. Bora lá então. Só pra não perder o pedalo, Rob. É só porque... Ai, meu Deus do céu. Vambora. Breno, quero saber se você tá esperando. Ah. Ó, o que é o que é? Nunca volta, embora já tenha ido. Nunca volta, embora já tenha ido? É. Não sei o quê? Passado, né? Nossa. Nossa, é verdade. Passado nunca volta, mas já passou. Já foi, né? Já foi. Que doido. Ah, o que mais? Sabe quando você canta um hino de trás pra frente, ele deixa de ser hino e passa a ser voltando? Nossa. A laranja é laranja, a cenoura é laranja, mas a laranja não é cenoura? Que? A laranja é laranja, a cenoura também é laranja, mas a laranja não é cenoura. Nossa. A laranja é laranja. Nossa, essa. Eu entendi, eu entendi. A laranja, ela é da cor laranja. É. A cenoura também é da cor laranja, mas a cenoura não é laranja. A laranja não é cenoura. Não, a laranja... Buguei. A cenoura não é laranja. Não. A laranja não é cenoura. A laranja não é cenoura. É. Entendi. Nossa, onde você arrumou essas piadas? Tem outra aqui, ó. O que que anda com os pés na cabeça? Meu Deus. É... Não sei, é uma pessoa que faz malabarismo? Não. É... Piolho. Mer... Essa é boa. Piolho tá andando na cabeça da gente. Quer dizer, na minha não. Na minha também não. Meu Deus do céu, agora eu vou ficar ouvindo piada assim. Aham. Nem na sua. Por que você tá coçando? Não, mas é porque quando fala de piolho, coça automaticamente. É, na moral, é mó psicológico. Mas, gente, nós vamos ouvir essas piadas. Dinheiro, 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 dinheiro. Porque quando você fala de piolho, o da piolho... Estamos gravando aqui no shopping. Resolvemos dar uma paradinha pra Kevin e comer... Comer não. Tomar. Tomar um milkshake. Natália não tá tomando, meu bem. Não. É. Gente, eu não tô tomando confronto de dieta, tá? É? Diz ela que tá com uma nutricionista online ali. Mas isso aqui é fitness. Isso é fitness? É, sim. Eu vou perguntar pra ela aqui se é. É, pergunta pra robô aí. Enfim, vamos tomar um milkshakezinho. Galera, seguinte, voltamos do shopping aqui agora. E o Vini pegou essa bola que ele usa lá no canal dele, né, Vini? Você tem um canal de futebol, não tem? Tenho. E você usa essa bola no canal de futebol? Então, vários jogadores já devem ter encostado o pé nela. Já. Quais os jogadores mais famosos que encostaram o pé nela? Ah, é o Vini. Jogador caro, mano. Tá sumindo. Ah, deu até um beijo, hein. Vai, manda aí, vai. Campeonato de... Eu sei fazer isso aí. Nossa senhora. Ai. Ó. Ó, a intimidade, ó. Aí eu vou embora assim. Nossa senhora. Olha como é que o cara bate. Vai, vai, vai. É basquete? A sexta é de basquete? Olha só, ó. Ó. Nossa. O cara é bom, o cara é bom. Você viu que eu joguei bem. Vai, meu amor. Tenta acertar na sexta. Daqui, ó. Daqui, é da balinha. Vai. Ui. É, meu amor. Nossa, gente. Vai, Vini. Vai, Vini. Você é bom com a bola no pé, eu quero ver se você é bom com a bola na mão agora. É. Nossa. Me dá aí. Deixa eu acertar essa sexta. Travessão. É, travessão. O que se eu acertar com o pé? Não, você não tem... Você não consegue fazer isso, não. Hã? Você não consegue fazer isso, não. Com o pé? É. Vai, com o pé. Ai. Meu Deus do céu. Ela já vai para o gol, ela já é acostumada a ir. É o imã. É o imã. Que puxa, né? É. Eu futo para trás, ela vai para o gol. Ô, meu Deus do céu. Vai, amor. Deixa eu ir de goleiro, deixa eu ir de goleiro. Vai. Vai, a galera vai ver eu sendo goleiro agora. Não chuta forte não, tá, galera? Quase da câmera. Pode ser, pode ser você, meu amor. Tá, o gol tá certinho, tá certinho. Vai. Nossa senhora. É. Foi um erro de cara. É, foi um erro de que bateu lá, né? Mas tudo... Ô, Vini, você não quer ir um pouco mais de trás, não? Tá. Porque como é você? Aí, pode ir tranquilo. Aquele normal de boa, sabe? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ó. Nossa. Vocês acharam que ia na cabeça de vocês aí, né? Mas tudo bem. Vai, vai de novo. Chuta de novo. Deixa eu ver, vai. Tranquilinho, assim ainda. Vai, vai, normal. Nossa. Ó, espalmei ela pra fora. Boa, gostei. Amor, vai. Sua vez. É que eu, né? Vai lá, sua vez. Isso, é o lado, né? O lado, vai. Oi. Foi boa, meu amor. Gostei, gostei da habilidade. Nossa senhora, o rebote. Já deu de rebote. Vai, Vini, de rebote, de rebote. Nossa senhora. Catei demais. Vai você no gol uma vez, Vini. Só pra eu ver se eu consigo chutar. Vamos lá, galera. Será que a gente consegue? Bola aqui. Vini lá. E. Nossa. Que catada linda. Ó. Nossa. Catou bonito. Catou bonito. Vai, amor. O Vini só é bom jogando, Su. O Vini no gol não é nada, não. Pelo menos foi no meio dessa vez, né? Pelo menos conseguiu, né, meu amor? Ou, sabe o que você tá me lembrando? Eu acho que aquele milkshake bateu aqui na barriga, viu? É, bateu um... Encheu. Ou, a gente podia ver um filme. Lembra o filme que a gente tava querendo ver? Gosto. Vamos ver um filme? Gostei, gostei da ideia. Gostei da ideia. A gente aproveita o resto da tarde pra ver um filme, o que você acha? Fechou, fechou. Vamos? Bora. Então, bora. Ó, então, vamos ver um filme, então? Eu vi filminho, um filme. Meu bem, qual filme você quer ver? Aquele lá mesmo? A gente tem duas opções. Você quer aquele lá mesmo? Que a gente falou ontem? Então, fechou. A gente vai preparar uma pipoca aqui agora e bora ver o filminho. Já tá ficando até estardecendo já, né? Já tá até anoitecendo. Mas tudo bem. Meu bem. Amor. Oi. Corta. O que que é? Acabou. Sério? Sério. Meu Deus. Cadê o Vini? Já foi embora. Ele foi embora? Ele nem despediu de mim? Não, ele nem despediu, mas eu acho que tava meio somo lento. Nossa, nem vi. Eita lá na cama. Deixa eu despedir pelo menos da galera aqui do vídeo também. É, galera. Pelo visto eu dormi, acabei cochilando. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, deixa bastante like. Eu vou tomar um banho ali agora, trocar de roupa e já vou cair na cama, tá? Deixa bastante like que eu posso trazer a parte 3 desse vídeo. Às vezes fazendo uma viagem ou indo na Elo House com a câmera na cabeça mostrando tudo que a gente faz lá. Fechou? Tamo junto, galera. É nóis. Beijo e tchau. 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 Tchau.